O que é que essa gatona se emociona? Que as fanfic do perfil Sabe qualquer coisa, só me aciona Que eu faço tudo que se viu Então morena se joga Hoje vai ter up em ice pra você chapar Costa da navona E da goma de cês terram Que eu comprei no Guaruzfeld e o Bazete Tá com sete blondes dentro da carreira S Pega a bala dos boys, não joga tudo na black Liga no parada, viveram no modo, esquece Amanhã nem lembro quem é tos de Zavé Mas seu nome, eu revinha na STT Eu não sei falar inglês, mas cê fez meu dia feliz Foi tomar com seu pagamento Eu vim no seu documento Que cê é de outro país Seja o ato que eu gastei 10 mil no Rio Com puta E o books que me mentiu Maluca Eu nem gosto dessas paradas Se a cunhada achar eu vai ser fuga Acapulco, Guarujá Acapulco, Guarujá Onde existe várias delas Casa de veraneio e nas feiras de janeiro Eu transformei tudo isso em favela Acapulco, Guarujá Onde existe várias delas Casa de veraneio e nas feiras de janeiro Eu transformei tudo isso em favela Que essa gatona se emociona Que os fanfic do perfil Sabe qualquer coisa Só me aciona Que eu faço tudo que cê viu Então morena se joga Que hoje vai ter o P.S. pra você chapar Costa da Navona E da goma de cês tem ano Que eu comprei no Guarujá O Zéu do Bazete Tá com 7 blondes dentro da carreira S Pega a bala dos boyzão Joga tudo na black Ligando pra nada Viveram no modo, esquece Amanhã nem lembro quem é tal Gizavel É seu nome E o Révinha na Steve Eu não sei falar inglês Mas cê fez meu dia feliz Foi tomar com seu pagamento Eu vim no seu documento Que cê é de outro país Seja o boato que eu gasto Tem 10 mil no Rio Com puta E o Bucs que me mentiu Maluca Eu nem gosto dessas paradas Se a cunhada Achar eu vai ser fuga Acapulco, Guarujá Onde existe várias delas Casa de veraneio E nas feiras de janeiro Eu transformo tudo isso em favela Acapulco, Guarujá Onde existe várias delas As causas de veraneio E nas feiras de janeiro Eu transformo tudo isso em favela Acapulco, Guarujá 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 Obrigado.